É, 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 é o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão Boa noite, senhoras e senhores Somos a Diversão da Noite DJ Digo Beach Só Mandelão Só Mandelão Ela se tá gostosa, ela vai no pau Fudeiro de frente, ela vai no pau Fica no marido, ela vai no pau Arrebenta a cabeça da pica, sentando com tudo em cima da piranha Somos a Diversão da Noite Somos a Diversão da Noite Bota, 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 boca na mesa Bota, 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 b A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL